Acende, puxa, prende sol, deixa subir a fumaça rola Neblina o campo da escola, o som que faz os loucos viajar Acende, puxa, prende sol, deixa subir a fumaça rola Neblina o campo da escola, o som que faz os loucos viajar Provença pra coroa, vai com Deus meu pequenino Já falei pra tu parar de fumar, deixa, deixa, deixa pra lá Minha mãe tô bem enquanto tô sorrindo, eu sei que minha hora vai chegar O adeus abrirai todos os meus caminhos, tornarás de mim um alicerce da sua visão Serei um contrariado e perseguido, mas me mantenha distante da abominação Aonde o mal chegará, fé em dobro chegará Aonde o inimigo machucar, Deus vai curar Longe da maldade que o mundo vem mostrar Espalha o bem, o bem receberá Perdoai por todos os meus pecados, pai Sou só mais um poeta pecador Os que te querem fica, os que te ferem cai Uma colina que desmoronou Perdoai por todos os meus pecados, pai Sou só mais um poeta pecador Os que te querem fica, os que te ferem cai Uma colina que desmoronou Acende, puxa, prende sol Deixa subir, a fumaça rola Neplino é o campo da escola O som que faz os loucos viajar O vença pra coroa, vai com Deus meu pequenino Já falei pra tu parar de fumar Deixa, deixa, deixa pra lá minha mãe Tô bem enquanto tô sorrindo Eu sei que minha hora vai chegar O adeus abrirai todos os meus caminhos Tornarás de mim um alicerce da sua visão Serei um contrariado e perseguido Mas me mantenha distante da abominação Aonde o mal chegará, fé em dobro chegará Aonde o inimigo machucar, Deus vai curar Longe da maldade que o mundo vem mostrar Espalha o bem, o bem receberá Perdoai por todos os meus pecados, pai Sou só mais um poeta pecador Os que te querem fica, os que te ferem cai Uma colina que desmoronou Perdoai por todos os meus pecados, pai Sou só mais um poeta pecador Os que te querem fica, os que te ferem cai Uma colina que desmoronou Uma colina que desmoronou Uma colina que desmoronou Acende, puxa, prende e solta